Mas rapaziada, tô rebocando o irmão aqui, mano Tá aqui perto do lago espraiado, aqui, ó Acabou gasolina, mano Esse maluco vem me segurando desde lá da frente, mano Não anda esse viado Cara do carro branco, viu Vamos ver quanto mais dá aqui, ó Da hora ajudar os outros, hein, mano Cê é louco, mano, ó Deixa eu ver Fala no posto, mano Da hora ajudar os outros, hein, rapaziada Cê é duro, mano Da hora que dá E olha que eu tô atrasado, hein, mano Tô indo pra tanto, rapaziada Acabou gasolina, mano Eu vi ele assoprando o tanque ali, ó Acontece, mano Eu também já deixei acabar a gasolina sem querer, mano É que tava quebrado o marcador de combustível, mano Aí Aí fiquei na rua Outro motoboy que me ajudou, mano Cê é louco Passei na hora certa, hein, mano Né Querendo ou não Sair dali Empurrar a moto até o posto ali Isso é louco Dá uma canseira, mano Do céu, mano Sei contar que é perigoso levar multa ainda Ou ser atropelado É, mano Tem que contar todas essas coisas aí, mano Ser roubado É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Era só pra Era só pra mostrar pra vocês Correr, porque mais um carro é mais Tá ligado, mano Jovem Pan Tumão 104.3 Tudo o que você gosta de ouvir Agora é 3h26 Horário de Brasília Estou passando o Varde Grande Eu tenho que estar No Ipiranga 4h E já é 4h30 E agora, Giovanni O que a gente faz? Acelela, mano Acelela, cebolinha Olha o vinte e um ano, mano Olha o grau, hein Olha o grau, hein Tô fazendo nada não, rapaziada Tô atrasado mesmo De verdade, rapaziada Eu tô zoando, mas tô atrasado mesmo Tô mentindo, mano Cortou o cabo da embreagem, mano Eu demorei pra trocar o cabo da embreagem, mano Não chegou a cortar, mano Mas eu tive que ir lá em casa, né Trocar, né Trocar, mano Porque eu vou ir passando Imagina se você corta lá Fama Isso aí Joga pra direita, mano Joga pra direita É isso aí, rapaziada Fiquem com Deus Tamo junto, mano Nunca deixem de orar, rapaziada Ore o Pai Nosso na hora de sair Ore o Pai Nosso na hora de dormir Fiquem com Deus, rapaziada Tchau 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 Tchau